Olá a todos! Vamos agora então para mais uma aula de metodologia de pesquisa em saúde. Hoje vamos estar abordando a questão da elaboração de questionários e roteiros de estudo, que são elementos integrantes e essenciais e obrigatórios para a submissão ao comitê de ética em pesquisa. Então, quais são os nossos objetivos e temas que iremos estar abordando nessa aula de hoje? Ao final do nosso encontro, teremos que ter as seguintes compreensões, reflexões e conhecimentos. Ampliar a compreensão sobre o que é um questionário de pesquisa, que tem que ser realizado segundo algumas premissas metodológicas e não pode ser feito de forma empírica ou aleatória. conhecer quais são os meios para inquirir, fazer uma pergunta de modo científico que atenda aos objetivos de uma pesquisa e conhecer os equívocos quanto à elaboração de alguns questionários que fazem com que o pesquisador perca bastante tempo durante o seu processo de pesquisa por chegar a ter material que não será útil para a continuidade do seu trabalho. Bom, uma questão básica e essencial do questionário é que ele visa medir alguma coisa. Ele visa saber uma determinada grandeza, a comparação entre elas, no qual a gente chama de variáveis, e o que uma influencia e de que maneira vai influenciar em um determinado fenômeno. Sendo assim, então, os questionários têm por objetivo estimar certas grandezas absolutas e também algumas relativas, como, por exemplo, qual é a porcentagem de pessoas sobre uma certa opinião a respeito relativa a uma questão da saúde. Ou, se não, descrever uma determinada população, como, por exemplo, determinar características de pacientes hipertensos, verificando quais são as características que os deixam mais propensos a ter complicações, como AVC, por exemplo. Verificar as hipóteses que foram levantadas e a sua relação entre as demais variáveis de estudo, como, por exemplo, a questão de idade versus cuidado em saúde, e como as pessoas se comportam ao longo da vida com relação a este tipo de cuidado. Então, assim, se deve pensar inicialmente a respeito do questionário. E muitas dessas questões nós já elaboramos nas atividades anteriores. O que a gente precisa, basicamente, é juntar tudo, trazer os conhecimentos adquiridos nesse processo de elaboração de um projeto de pesquisa e levar adiante na elaboração de um questionário cientificamente produzido e preparado. Mas, para fazer o questionário, temos que ter alguns cuidados essenciais, alguns cuidados fundamentais na sua elaboração. Um deles é o seguinte, apontado, inclusive, por boa parte dos pesquisadores desta área. Todo questionário deve ter uma extensão e um escopo limitado. Ou seja, não pode ser algo muito longo e não pode ser algo perdido, que não tenha um objetivo claro a ser trabalhado. Toda entrevista em forma de questionário não deve ser, então, longa. Recomenda-se que um prazo limite de meia hora para fazer a sua atividade. E é importante que a pessoa entrevistada sinta-se confortável a fazer a atividade. E os questionários que a pessoa responde por si mesmo não devem exigir também mais do que os 30 minutos. Então, de uma forma geral, precisamos ter questionários em tempo adequado, objetivos e que realmente cumpram o papel da pesquisa. Ou seja, responder a dúvida principal da pesquisa. E o questionário, de uma forma, como ele é elaborado, ele traz vantagens com relação à sua forma de pesquisa. Quais são estas vantagens? Ele possibilita atingir um grande número de pessoas, hoje, principalmente, com o advento das ferramentas da internet para fazer pesquisa. Ele pode implicar em situações de pouco gasto. É uma pesquisa que, geralmente, o valor é baixo e que não requer, talvez, um preparo para que as pessoas apliquem ele. Então, é de fácil manuseio para o desenvolvimento da pesquisa. E também tem a vantagem de garantir o anonimato das respostas e atender preceitos éticos importantes durante o seu desenvolvimento. Bom, feito isto, como que se elabora, então, um questionário? Um questionário tem que ser elaborado, primeiramente, tendo-se o projeto, tendo-se as ideias, tendo-se, claramente, o que se pretende fazer durante a etapa de pesquisa. E, geralmente, ele tem uma sequência a ser feita. A primeira coisa é a elaboração de um formulário para coleta de dados. Ou seja, eu tenho que saber o que eu preciso realmente coletar, quais são as informações que eu quero coletar a respeito. Depois disso, eu tenho que verificar que, dessas coletas de dados, desses itens que eu pretendo coletar, se todos os objetivos da pesquisa são contemplados, porque eu não posso deixar nenhum objetivo fora da minha pesquisa via questionário, e este é um erro bastante comum que acontece. Também, eu tenho que ter a certeza e a convicção que, para cada objetivo, eu terei, pelo menos, uma pergunta a ser feita, novamente, para não esquecer objetivos para trás, e não fazer com que o pesquisador, lá à frente, descubra que cometeu um erro, e parte da pesquisa vai ser perdida. E, atingindo essas duas premissas iniciais e principais, é possível, então, conduzir a elaboração do questionário nas próximas etapas, que é dar o seu corpo e a sua estrutura. Então, é necessário especificar, inicialmente, com muita clareza, os objetivos da pesquisa, e isso nós já realizamos a partir do momento que começamos a conceber o projeto, e, só assim, então, é capaz de fazer um formulário e questionário. Então, é importante ressaltar que, nesse exercício de elaborar o questionário ou roteiro de estudo, é fundamental que os objetivos estejam em mente, sejam revisados, sejam analisados e transformados em algum tipo de pergunta. E qual é o caminho, qual é o processo que se tem para, então, desenvolver um questionário? Qual o esquema, qual o highlight do desenvolvimento? Primeiro, já fizemos, determinamos os objetivos da pesquisa, depois dos objetivos determinados, temos que ver como a gente vai coletar esse dado, se vai ser em um questionário ou se vai ser num roteiro de análise. Uma vez, então, que isso é determinado, eu vou decidir qual é o formato das perguntas e respostas que eu vou estar apresentando para vocês mais à frente. Uma simples questão de múltipla escolha requer cuidados bem específicos para não se perder o trabalho de pesquisa, e existem outras formas também de fazer perguntas que são bem mais eficientes, às vezes, do que a própria forma de fazer perguntas de múltipla escolha. Depois, é importante decidir sobre a redação das perguntas, como ela vai ser feita, e isso também exige alguns cuidados essenciais, porque eu não posso ter ambiguidade na pergunta, eu não posso fazer perguntas de caráter negativo, que levem a interpretações equivocadas, e nem perguntas que sejam difíceis de responder, não em termos de conteúdo ou de complexidade teórica, mas perguntas mal formuladas que a pessoa tenha dificuldade de respondê-la. Uma vez, então, que eu fiz a redação das perguntas, eu tenho que estabelecer fluxo, se esse fluxo está de acordo. Então, eu preciso ter o início, meio e fim das perguntas, de forma a que a pessoa perceba um sequencial lógico durante a elaboração da pergunta. Então, eu não posso ter perguntas de um determinado assunto, passar para outro de repente para outro, depois voltar naquele assunto, eu preciso ter uma sequência, e ter também uma forma de um layout atrativo, com letras que sejam capazes da pessoa enxergar, sem ter dificuldade, entre outras questões referentes a layout. Então, eu preciso ter um fluxo de blocos de assuntos em sequência, não posso ter perguntas feitas aleatoriamente, e tem que ter um layout adequado, de forma que a pessoa consiga marcar adequadamente a resposta, consiga ler a resposta, consiga, se for o caso, escrever a resposta, isso se o questionário for impresso. Caso ele seja eletrônico, também tem outras recomendações que as próprias plataformas repassam para os usuários. Depois disso, é necessário, então, avaliar com o grupo de pesquisa, o layout está adequado, se está tudo dentro do esperado. Uma vez que isso, então, é feito, é necessário ter a aprovação de todos os envolvidos na pesquisa, e uma vez que está tudo aprovado, é fundamental o pré-teste, o teste piloto do questionário, do qual se aplica em um grupo menor, e verifica a aplicabilidade, se tem algum erro, se houve alguma questão mal formulada, erros de português, N situações. Pessoal, é essencial esse pré-teste, tá? E ele ajuda a gente a identificar erros que, se acontecerem na pesquisa, de fato, será bastante complexo, né, de recuperar a pesquisa e mantê-la, né, dentro daquilo que se era esperado. Uma vez, então, que foi feito, então, o teste piloto, né, temos que preparar as correções, né, que, porventura, apareçam, né, durante a fase piloto, fazer a redação final, o ajuste final, e, assim, então, fazer a pesquisa, né, ir, realmente, a campo para fazer a pesquisa devidamente. Então, esses são, né, os dez passos para o desenvolvimento, né, de um questionário adequado. E segue algumas recomendações para a redação das perguntas, né, que é a fase crítica, né, perguntas claras e bem elaboradas, projetos de pesquisa funcionando adequadamente. Perguntas mal formuladas, as coisas acabam, né, não andando adequadamente. Então, o que nós temos, né? Nós temos, então, a questão, né, de não incluir, né, uma pergunta sem ter ideia clara, né, de como eu vou utilizá-la, para que ela serve no meu questionário. Então, toda pergunta tem uma função, uma medida, cumpre um objetivo, e está relacionado a alguma hipótese. Segundo, tem que usar um vocabulário preciso, evitar palavras confusas, difícil entendimento, termos técnicos que não sejam, né, de conhecimento, população a ser entrevistada. Evitar duas perguntas em uma, isso é um erro grave que acontece, porque quando eu faço duas perguntas, a pessoa que está sendo entrevistada, né, ou que vai responder o questionário, pode concordar em partes e discordar do todo. Então, isso gera, né, um viés na pesquisa que não é interessante. E também, depois, saber como é que eu vou medir aquela pergunta, ter noção, pelo menos, de um gráfico que tenha a ver com aquela pergunta a ser feita. Essas são algumas recomendações essenciais para o desenvolvimento, né, de um questionário. Só para exemplificar agora, alguns erros, né, um erro bastante comum, duas perguntas em uma, né, O que nós temos aqui nesta pergunta, né? Uma pergunta feita, né, a um entrevistado. Você está de acordo ou desacordo com a seguinte afirmação? Os alunos superdotados deveriam ser colocados em grupos separados dos outros e em escolas especiais. Geralmente, quando a gente usa o E, a gente está fazendo duas perguntas em uma. E aqui, o problema seria qual? A pessoa pode concordar que os superdotados fiquem, né, num grupo especial, à parte, para o seu aproveitamento, seja qual for o motivo, né? Então, isso pode ser aceito, mas a pessoa não concorda que ela fique em escolas diferentes. O grupo pode ser na mesma escola, né? Grupos separados, na mesma escola. Já as pessoas acham que tem que ter escolas especiais e deixar todos os alunos superdotados juntos convivendo. Então, esse é um tipo de pergunta, né, que complica, né, que a pessoa não consegue expressar realmente o que ela pretende. Então, fiquem atentos à conjunção E da língua portuguesa, porque geralmente ela está indicando que a gente está fazendo duas perguntas em uma. E as pessoas podem ter opiniões diferentes para cada pergunta, né? Então, fiquem bastante atentos, né, porque, né, as pessoas podem ter opiniões diferenciadas com relação a um assunto. Então, por isso, né, façam perguntas mais simples, curtas e diretas. Mais recomendações para a redação da pergunta. Bom, as perguntas devem se ajustar se a possibilidade de resposta que as pessoas, né, irão fazer. Não devem ser concebidas perguntas difíceis de serem respondidas de forma precisa. Novamente, eu falo aqui, o difícil não é uma questão teórica, né, o difícil é eu não saber responder por uma pergunta ser mal formulada, né. Exemplo, né, em que idade você teve sarampo? Eu não me recordo, já tive sarampo, mas não sei se foi com nove, dez, onze, oito anos e seria uma resposta imprecisa, dependendo, né, do objetivo da pesquisa, né. Então, tenho que criar estratégias, né, pra facilitar a resposta, né, e verificar até mesmo qual a validade dessa resposta, né. Então, é possível que o entrevistado não se lembre, né, qual idade teve. Uma alternativa é colocar faixas etárias, né. Você teve sarampo entre cinco e dez anos, dez a quinze anos, talvez a pessoa sinta-se mais à vontade pra responder. Do jeito que a pergunta foi formulada aqui, né, é uma pergunta que muitas vezes as pessoas acabam chutando, as pessoas acabam pulando essa pergunta, né, e se é no início do questionário, às vezes a pessoa começa a ficar desmotivada realmente a responder, né. Então, fiquem atentos, né, a essa outra dica, né. Façam perguntas mais precisas, né, que sejam fáceis de responder e se coloquem no lugar do outro, né. Então, certos eventos, né, temporais, principalmente, são realmente difíceis de ser lembrados. Mais uma recomendação para as perguntas que vocês vierem a fazer. Geralmente, né, devemos fazer perguntas em itens curtos. O entrevistado deve ter a pergunta sem dificuldade, não pode ter dificuldade. Compreendê-la rapidamente e responder ou escolher a alternativa adequada de maneira mais fácil possível, né. Isso, né, tomando-se devidos cuidados. Há situações que realmente o texto talvez seja longo, né, mas tente colocar ele mais prático, enxuto e entendível possível, né. Então, os itens devem ser precisos, claros, evitando a possibilidade de serem mal interpretados, né, porque, às vezes, texto muito longo, desconexo e mal formulado leva a pessoa a entender errado, né. Exemplo, né, e aqui, no caso, uma pergunta até curta, né. A vida na cidade é boa? Bom, por que que essa pergunta, né, mesmo sendo curta, né, ela apresenta um certo grau de dificuldade? E se ela se estendesse mais, daria mais dificuldade ainda pra entender? Pelo simples fato. Vou dizer que a vida na cidade é boa? Como, né, a que cidade se refere? É uma cidade pequena, uma cidade grande, né, a cidade que eu moro, outra cidade, porque isso gera viés, porque quem mora em cidade pequena, talvez, né, tenha algum conceito sobre o que é bom e ruim na cidade, quem mora na cidade grande, né, questão de engarrafamento, violência, entre outros, pode influenciar a sua resposta. Então, é um tipo, né, de resposta, né, onde a pessoa teria dificuldade. E repito, se eu faço perguntas mais longas ainda, né, o nível de dificuldade aumenta. Então, eu tenho que ser mais preciso e, às vezes, fazer várias perguntas pra chegar a uma resposta que eu pretendo. Então, muita atenção à possibilidade de perguntas que podem ser mal interpretadas, sejam elas curtas ou longas. Mais uma recomendação, né, seguinte, evite perguntas negativas, né, a questão do não, não. Eu não, não gosto é a mesma coisa que eu gosto. Então, perguntas são mal formuladas nesse sentido. Tipo, é partidário de não controlar a natalidade? Seria a mesma coisa de eu ser favorável ao controle da natalidade? Ou seria favorável a uma outra questão? Então, tenham cuidados, muito cuidado quando forem usar a palavra não durante um questionário. Porque, como eu falei pra vocês, o não, não é igual a sim. tem realmente uma atenção especial com relação a... Outra recomendação importante, né, com relação à redação das perguntas. O pesquisador deve ter o cuidado com a interpretação que faz das respostas dos inquiridos, né, dos entrevistados. Eu posso fazer uma pergunta, achar que a resposta vai dizer certa coisa e, na verdade, não. E isso aí é uma questão que leva à depreciação de artigos, né, porque o avaliador vai ler e fala assim, mas você perguntou isso, mas a resposta não quer dizer necessariamente isso. Exemplo, né, um exemplo que é clássico, que aparece na literatura, né, uma pergunta que é feita pra saber a questão da espiritualidade da pessoa. Com que frequência você vai à missa? Aí teria algumas opções. Não vou uma ou duas vezes por mês, três a quatro vezes por mês, mais de quatro vezes por mês. daí, né, a questão é a seguinte, uma pessoa que não vai à missa, né, nessa regularidade, eu poderia dizer que é uma pessoa, né, não espiritualizada, que não acredita em Deus, eu não posso fazer essa afirmação, porque ela pode ir em outro evento religioso. Então, esse erro também é bastante comum, de eu fazer uma pergunta pautada em uma condição e acreditar que a resposta pode ser ampliada, né, pode ser levada a um conjunto como um todo. A pessoa, ela pode ir em um culto religioso, que não recebe o nome de missa, a pessoa pode ir em outros eventos espiritualizantes, também, a pessoa pode não frequentar e acreditar em Deus, em um culto, em um evento religioso, então, são perguntas realmente que, né, depreciam um pouco o trabalho e o entendimento, então, evitem esse tipo de usar, né, uma compreensão que eu tenho e querer generalizar ela para todos, né. Pergunta mais correta seria, né, com que frequência você vai a algum evento religioso ou de caráter espiritual. Seria bem melhor, né, seria mais, é, mais voltado, realmente, para um objetivo que era saber se a pessoa é espiritualizada ou não. Então, né, só para reforçar, né, uma ida à missa, né, não reflete religiosidade ou crença, né. Então, acreditar que a pessoa é espiritualizada ou acredita em Deus pelo fato de ir à missa leva uma interpretação muito equivocada. Então, eu preciso ter esse cuidado. vamos ver agora, então, como deve ficar a disposição das perguntas, né, a ordem que elas devem estar, ser apresentadas. Então, a ordem da pergunta, né, segue a seguinte questão. Problema de ordem dinâmica, né, qualquer coleta, né, de dados, escrito, oral, é um processo de interação com pessoas. Portanto, deve-se procurar uma ordem de perguntas que facilite a interação. É o que eu comentei anteriormente. Você tem que ter um sequencial lógico, né, você tem que mostrar que existe um caminho que está sendo seguido e o porquê das perguntas na sequência. Perguntas aleatórias levam, geralmente, a pessoa a desistir do questionário ou as pessoas não responderem de forma fidedigna, né, não cria essa interação. Então, desta forma, não convém passar bruscamente, né, de um tema para outro, né. Então, fiquem atentos. E ainda com relação à disposição das perguntas, né, então, recomendado, né, introduzir o questionário com perguntas que não formulam problema, são perguntas quebra-gelo, eu geralmente gosto de colocar, né, uma charge relativa ao tema, uma coisa mais leve para a pessoa ficar mais confortável, né, porque o questionário em si, ele gera desânimo ou gera desconforto. Coloca uma coisa leve, né, para a pessoa responder. Depois, né, vem as perguntas, né, sociodemográficas, como idade, sexo, estado civil, né, conhecer a pessoa. Na sequência, né, incluir perguntas sobre a problemática, mas em termos gerais, né, não vai direto ao problema da pesquisa, né, introduz a pessoa o assunto, né, para ela saber que se trata daquilo e mais para frente já seja mais decisivo, né, a pessoa já fica mais preparada para responder o problema da pesquisa, né. Exemplo, né, se o questionário, né, se refere a fatores que intervêm no controle de uma doença, né, inclua perguntas de opinião sobre a doença. Não fala do controle propriamente dito, né, doença, tratamentos, né, é uma introdução, a pessoa precisa ser introduzida ao assunto. Depois, né, passo seguinte, né, incluir perguntas que formam o núcleo do questionário, as mais complexas, né, e talvez emocionais também. Tem perguntas que se mexem, né, com o emocional da pessoa, dependendo da pesquisa. Mas são perguntas mais pontuais, voltadas realmente para o problema da pesquisa, né, uma vez que a pessoa já sabe o tema, já emitiu até opinião sobre o tema. E na última parte, perguntas mais fáceis, a gente termina leve, começa leve, termina leve, né. Então, geralmente, é perguntas, né, mais modificacionais, né, perguntas para fazer um desfecho final, né, perguntas reflexivas, né, que algumas até nem tem muito a ver com a pesquisa propriamente dita, mas é para dar um clima melhor na hora de encerrar a pesquisa. Então, esta é a regra geral da disposição das perguntas, né, e fiquem atentos na hora de fazer o questionário de vocês. E aí, uma regra de ouro para a disposição das perguntas é a seguinte, né, como acontece numa conversa, num diálogo, né, primeiro produz-se uma aproximação gradual do tema, depois o tema central, e quando estiver discutido suficientemente, não termina de imediato, né, fim de ser como uma conversa genérica antes de se despedir. Então, só para pensar nessa estrutura, né, fazer um questionário realmente eficiente. E, na sequência das perguntas, tem a forma de fazer as perguntas, né. Então, as perguntas são perguntas iniciais, né, abrangentes e genéricas, né, que tem a função de fazer o quebra-gelo, né, criar empatia com a pessoa que está respondendo. As perguntas seguintes, né, que tem a função de ser simples e direta e vai realmente, né, chegar ao o X da questão, da pesquisa, e as pesquisas posteriores, né, pesquisas finais, né, que são perguntas bem específicas, diretas, até chegar ao fechamento, né, são mais relacionadas ao objetivo, né, e, realmente, a questão é fazer a pesquisa propriamente dita, né. E aqui, alguns exemplos, né, pergunta inicial, né, você quer saber, fazer uma pesquisa sobre a questão de uso do medicamento e adesão de um certo medicamento. Então, pergunta geral, né, você usa a medicação para essa doença, como é que é? Depois, né, o que faz com que lembre, né, de usar a medicação, né, no caso de um paciente que não adere a um tratamento? E, por fim, né, quais características você considera importante para continuar usando a medicação? Daí eu vou saber realmente por que ele não está usando. Então, aqui são alguns exemplos, né, de uma organização, né, do questionário. Daí, né, da organização típica ainda, né, a parte principal, né, que concerna o questionário, né, perguntas específicas, né, para obter, né, da maioria das informações, né, então, já pode ir direto, né, sentir algum efeito que o fez parar de usar, então, posso, né, verificar, talvez, a minha hipótese que as pessoas não aderem a um tratamento por causa dos efeitos adversos do medicamento. E, né, o encerramento, como eu falei para vocês, né, de forma leve e tranquila, né, algumas informações, talvez, né, alguns podem usar as informações de identificação no final, isso não é um problema, né, mas, além dessas perguntas, fazer perguntas leves, motivacionais, né, reflexivas, para a pessoa se sentir confortável no final. E, como que eu devo fazer as perguntas, né, muita gente se prende à questão da múltipla escolha, né, nem sempre é a melhor alternativa. Então, o que que nós temos, né, nós temos as perguntas fechadas, né, que são aquelas que não dá a oportunidade da pessoa colocar a opinião livremente, é um conjunto, né, de opções para ela se expor, e as perguntas abertas que ela escreve, né, livremente, né. Então, nós temos essas duas categorias e temos também, né, um misto, as semiabertas ou semifechadas, que você tem alternativa, mas pode perguntar, tá, dentro das alternativas, emita uma opinião. Cabe, né, dentro do objetivo, hipótese e tema, né, o pesquisador definir qual que seria a mais interessante a ser feita. E as perguntas podem ser feitas, né, da seguinte maneira também. Nós temos as dicotômicas, que apresentam duas opções, né, então a questão do gênero, por exemplo, né, a questão, né, de preferência, né, se gosta ou não do serviço, né, pode ser sim ou não, e as de múltipla escolha, né, que é a mais comum que é feita, né, onde, então, você faz várias perguntas, como aqui no exemplo, né, o que levaria você a parar de usar a medicação, né, na pesquisa ainda referente sobre adesão ao tratamento? Preço? Efeito diverso? Falta do efeito? Esquecer de tomar, né? Então, essas são algumas, né, orientações básicas, né, muitos já devem ter feito algum questionário, né, e sabem como que se procede nesse ponto, mas alguns... Além das formas clássicas que eu apresentei pra vocês de formas de pergunta, né, que vão das abertas e fechadas, múltipla escolha e tal, temos também outras estratégias que são bem interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês e que vocês procurassem usar, né, no questionário de vocês. Um deles é a escala de Likert. A escala de Likert, ela tem por objetivo, né, saber qual o grau de concordância ou discordância das afirmações pertinentes à pesquisa. Como exemplo, vou dar o seguinte, né, a qualidade de um atendimento em saúde, em um determinado estabelecimento de saúde. Daí viriam, então, algumas opções, né. A questão da confiança, né, você concorda totalmente que é um item de qualidade em atendimento, né, a pessoa pode concordar ou discordar. A rapidez no atendimento é um item de qualidade para o atendimento, assim como qualificação dos profissionais, a organização e a atenção prestada? Então, se eu quero saber, né, a questão que concerne, né, a qualidade de um serviço, né, quais são itens essenciais para a qualidade de um serviço, eu posso, então, saber, né, qual é, né, aquilo que é mais relevante para os meus entrevistados e responderem a pergunta de pesquisa, né. Então, eu posso ter, né, situações que vão, né, dizer que a confiança concorda totalmente, a rapidez talvez seja uma coisa indiferente, né, a organização, né, eu concordo plenamente e a atenção, né, talvez seja uma questão de indiferença. Esses dados, então, vão me dar um parâmetro para saber o que é mais importante na qualidade de um atendimento de saúde. É uma estratégia, também, bastante utilizada, muito eficiente, né, e que permite, né, ter uma expressão gráfica, também, dos resultados melhor do que quando você tem apenas, né, a múltipla escolha. Uma outra maneira, também, de fazer perguntas diferenciadas é a escala de importância, que desempenha, também, um papel fundamental, uma vez que você vai saber, né, para as pessoas que você pesquisa, qual é a importância que ela dá para um determinado evento que pode estar relacionado com alguma hipótese que você está atestando. Vou dar aqui, como exemplo, né, a questão referente, né, ao grau de importância, né, que a pessoa atribui, né, ao ir a uma consulta médica, né, então, o que ela acha que é importante, né, pontualidade, por exemplo, né, ela vai achar que é totalmente muito importante, é indiferente, pouco diferente, limpeza, né, e a organização do consultório, a receptividade que ela vai ter, a educação dos atendentes. Então, são formas, também, né, mais eficientes, né, que você tem de fazer a sua pesquisa e que também gera, né, uma forma de interpretação mais adequada, dependendo do que você está investigando, né. Então, fique atento, porque não existe apenas, né, a forma de múltipla escolha para fazer questionário. Temos essas, também, que são bem úteis. E ainda, com relação à forma de perguntas, né, temos ainda outras maneiras, ainda, né, temos o diferencial semântico. O diferencial semântico são, né, extremos, né, do qual a pessoa acaba escolhendo, né, para evidenciar o seu ponto de vista, né. Então, como exemplo aqui, né, posso trazer para vocês, né, uma pergunta respeito dos valores investidos em saúde em Joinville. A pessoa pode optar. Entre o excelente e o medíocre, o caro e o barato, o disponível e o indisponível. Então, é outra forma, também, isso aí depende da equipe, né, decidir se vai ser melhor mensurado o resultado dessa forma ou de outra forma. Sempre, gente, o ideal é mesclar o maior número, né, de estratégias de perguntas possíveis. E, com relação, agora, para encerrar, ao número de perguntas, né, que a coisa tem que ficar atento. Então, para definir o número adequado de perguntas, é preciso considerar, né, o possível interesse das pessoas que irão responder, né, e alguns autores estabelecem, como regra geral, né, que o número de perguntas do questionário não deve ultrapassar a 30, porque há uma média, né, de um minuto por resposta, né. Mas aí cabe, né, no teste piloto verificar esta questão para ter certeza se o questionário está no caminho adequado. Certo? E, como foi falado, né, a importância do pré-teste do questionário, né. Não abram mão, né, nesta atividade. Para a disciplina, né, vou solicitar somente o questionário inicial, mas no desenvolvimento da pesquisa de vocês, né, não deixem de fazer esse pré-teste que é de suma importância. Aqui, então, está a biografia utilizada. Qualquer dúvida, então, entre em contato. Confira se no ambiente virtual tem alguma atividade a ser feita, ok? Um forte abraço a todos. Qualquer dúvida, é só entrar em contato.